No final do mês de outubro, a população balsense recebeu um comunicado de que a Escola Marista São Pio X iria encerrar suas atividades. A partir de então, pais, professores, alunos, ex-alunos e população em geral tentam buscar soluções para o não fechamento do colégio, que há mais de 40 anos faz parte da história de balsas. Entre elas, atos públicos e manifestações, como a que ocorreu na manhã desta segunda-feira, frente ao Salão Paroquial, onde estava acontecendo uma Assembleia Extraordinária. Quando nós ficamos sabendo da convocação da Assembleia Extraordinária, nós fomos analisar o estatuto da prelazia e o estatuto é claro que os associados são ilimitados. Tem os associados natos, tem os colaboradores, os voluntários e todas as pessoas que participam da diocese de balsas, da prelazia, que participam com doações, com donativos, são associados. E pelo estatuto, todas essas pessoas devem e podem participar da Assembleia e têm direito a voto. Porém, hoje, quando nós chegamos, nós fomos, recebemos a informação que só 40 pessoas de uma lista, que não nos foi dado acesso a essa lista, podem entrar e participar da Assembleia. Pais, alunos, professores, comunidade e comissão estiveram presentes, objetivando participar da Assembleia e ver a possibilidade do colégio continuar funcionando no município. A gente se sente muito, a gente se sente marista, porque é a escola que muitos cresceram e vê fechando agora, a gente lutando por isso, é extremamente frustrante ver uma escola se fechando, mas a gente se sente bem animados, com esperança de que a escola vai continuar aberta. É um momento de luta, um momento em que a gente está se juntando em prol de um propósito, um propósito que é manter o nosso colégio aberto. Eu não consigo nem chamar de colégio, mas sim de casa, porque já estou aqui há sete anos e são sete anos de muito aprendizado, cultura. Então, eu não acredito que o marista pode fechar por um motivo quase que tão banal, enquanto é como se jogasse toda a história do marista fora, uma história que já tem anos, séculos, que já tem gerações, gerações aqui embaixo que começaram pelos seus pais, botaram os filhos, os netos, os bisnetos, colocaram todos aqui. Então, eu acho muito injusto isso, então eu espero muito que hoje a gente consiga manter a nossa escola aberta para receber cada vez mais alunos, para a gente fazer cada vez mais história. A Assembleia Extraordinária finalizou por volta de meio dia. Conversamos então com o atual diretor marista, que nos passou qual decisão foi tomada ao final da Assembleia. É lamentável porque a gente está fechando algo, quebrando sonhos, interrompendo processos, desejos e vontade de uma educação em valores. Nós, eu que sou daqui da cidade, mas há muito tempo fora, lamento tal decisão, mas não posso fazer com que as pessoas que não refletiram ou ouviram apenas uma parte, mude seu pensamento. O que eu lamento é que nós perdemos um espaço de evangelização, que é o Pio 10º, possa ser que amanhã ou depois apareça, mas como escola católica que educa em valores, nós estamos perdendo. Estamos fechando, interrompendo sonhos e desejos das pessoas, isso é lamentável para nós.